Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Dr. Danilo Rodrigues Barbosa, delegado adjunto de Água Boa. Segundo elemento preso neste domingo envolvido no latrocínio de Arlindo Biasi, um caso que chocou a sociedade. Dr. Danilo, quais as informações? Olá, bom dia a todos. A Polícia Civil, nós gostaríamos de informar à sociedade que ontem, na data de ontem pela manhã, nós prendemos mais um elemento das pessoas que supostamente estão envolvidas nesse crime grave, que justamente é aquela pessoa que havia vindo à delegacia inicialmente, não estava em estado flagrancial, foi ouvido e liberado. Posteriormente, nós continuamos as nossas diligências. Gostaria até de informar à população que a Polícia Civil tem trabalhado sem cessar, desde que a gente soube desse fato. Inclusive, durante o final de semana, todos nós estivemos aqui. A equipe está muito compromissada em solucionar esse caso tão grave. Surgiram novas informações, novos elementos em desfavor dessa pessoa de Gustavo, que é o vulgo Badeco. De posse desses elementos, no sábado à noite ainda, eu solicitei a prisão, prisão temporária, já visto que se trata de um crime de onda, se enquadra naquelas possibilidades. O juiz, no dia seguinte, deferiu a prisão, nós cumprimos essa prisão. E vamos seguir diligenciando com todos os fatos que a gente possa apurar para solucionar esse caso. Doutor Danilo, na primeira oitiva do Badeco, não havia provas circunstanciais contra ele, mas depois essas provas aconteceram. Isso, exatamente. A Polícia Civil trabalha dentro da legalidade. Ele não estava em estado flagrancial quando ele compareceu pela primeira vez na unidade, não havia nenhum elemento naquele momento. Posteriormente, a gente continuou trabalhando de forma silenciosa e conseguimos aí curar novos elementos que culminaram com a prisão dele. Agora, na prisão dele, ele disse alguma coisa em sua defesa? Sim, ele continua negando que não matou a vítima, mas ele trouxe alguns elementos novos que a gente está, estamos investigando. Bom, agora o senhor tem um prazo para a conclusão desse inquérito. Isso, o inquérito policial devido ao réu estar preso, o primeiro réu que é o Adriano, ele tem um prazo de 10 dias. Então, até o final da semana, nós vamos concluir esse inquérito e com fé em Deus, todo solucionado. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba.